Bom Wellington, em primeiro lugar, antes de começar essa homenagem, eu quero agradecer que você está me recebendo. Quem está te dando esse presente com muito carinho é a Elisa. Uma salva de palmas, querido. Mas eu queria convidar, eu queria vocês para ficarem mais juntinhos, juntar mais, juntar mais, juntar mais também. Isso. O Wellington, antes de começar essa homenagem para você, se você me permite, eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem e vou dar um depoimento pessoal. Está chovendo pra cacete, muito. E eu sempre digo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. O gesto dos seus amigos que estão aqui, embaixo de chuva. Por você, pela Elisa e por vocês. É uma salva de palmas pra vocês, amigos. Segundo, segundo. Hoje é aniversário da Elisa. E quando eu cheguei com o carro de loucura de amor, talvez as pessoas achavam que essa homenagem era pra Elisa. Mas na realidade, essa homenagem é pra você. Mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu quero fazer algo também pra Elisa. Mas a princípio vamos começar com você. Geralmente quando eu chego com o carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim, meu Deus, que mico, que vergonha. Se eu recebo um negócio desse eu mato, não é assim? Mas uma coisa é fato. Esse tipo de homenagem só recebe um homem que sabe como tratar uma mulher. Essa é a diferença. Esse tipo de homenagem, Wellington, não é qualquer homem que recebe. Esse tipo de homenagem que recebe é o homem. A Elisa quando me chamou pra te dar esse presente, pra demonstrar esse carinho, esse amor, esse respeito que ela tem por você, ela se entregou de corpo e alma. E tudo que você tá vendo e ouvindo tem o toque pessoal dela. Em nenhum momento ela quis falar que era aniversário dela. Eu que acabei descobrindo. Porque o foco dessa homenagem principal é você. E talvez muita gente possa imaginar essa cena e pensar assim, Ah, essa mulher tá se humilhando pro cara. Isso não é se humilhar. Isso é se declarar. Porque o que essa mulher quer de você não é a sua pena. Ela quer o seu amor. Ela não tá fazendo essa loucura de amor pra falar pra você assim, Volta pra mim, eu tô morrendo, eu vou sofrer. Nada disso. Ela tá fazendo essa homenagem pra você, pra mostrar pra você o que ela é capaz de fazer. Pra você, por você e pela tua família. Vocês têm filhos. Em nenhum momento ela citou os filhos de vocês. Porque filho não segura casamento. O que segura casamento é o amor. O que segura o casamento é o sentimento. E uma coisa, você pode ter certeza, meu amigo. Se tem uma coisa que eu não faço, É vir na porta da casa dos outros, E fazer as pessoas pagarem mico, Ou viver da exploração dos sentimentos das pessoas. Eu não faço isso. Eu vim de muito longe, cara. Eu vim da penha. Pra vir pra cá. E quando o seu amor me chamou pra te dar esse presente, Eu não ia falar, cara, mas eu vou falar. Hoje eu vou sair com a minha mulher, com a baladinha. E eu tô atrasando a minha balada pra fazer a sua homenagem. Se fosse qualquer outra, se fosse um aniversário, Eu não iria. Porque eu tenho que prezar um pouco pela minha vida pessoal. Mas nesse caso aqui, A gente tá falando de uma situação mais delicada. Sobre a história de amor de vocês. Você tem o privilégio de ter uma mulher Que tem um amor incondicional por você. Incondicional. E ela tá fazendo a sua homenagem pra você, Pra mostrar pra você, O quanto você é importante, E especial pra ela. Parabéns. Por ser tão amado, Merecedor da sua homenagem. Por despertar tanto amor em uma mulher, A ponto de essa mulher não ter vergonha, De demonstrar esse sentimento por você. Porque quando ela me chamou pra te dar esse presente, Eu falei pra ela assim, Falei, amiga, você pode correr o risco de levar um pouco, Na frente de todo mundo, Bem no dia do seu aniversário. Não foi? A resposta dela pra mim foi a seguinte, Nelson, Eu não tô nem aí. Porque ele vale a pena. Eu tô fazendo isso pra ele, Por ele. E o maior presente de aniversário Que eu poderia receber na minha vida, É a reestruturação da minha história, E do meu casamento. Por isso, meu amigo, Essa mulher tá fazendo a sua homenagem pra você, Não é pra pedir, pelo amor de Deus, Volta pra mim. Mas é pra mostrar pra você O que ela é capaz de fazer pra você, E por você. Você gostou da surpresa? Gostou? Dá uma salva de palmas pro nosso amenerado. Agora, O Wellington, Tem amor nesse coração? Tem? Então, Eu vou fazer o seguinte, Minha amiga Elisa, Olha pro Wellington, Olha bem pra ele. O Wellington, Olha bem pro seu amor. Olho no olho. Agora, Façam aquilo que vocês têm vontade de fazer. Olha bem pro seu amor. Olha bem prog W. Tudo que tudo tem de novo é E só que a gente agora Acerta pra valer Tudo que tudo tem de novo é Tudo que tudo tem de novo é Ficou muito feliz e muito honrado de estar aqui Agora é o seguinte, pessoal Eu queria convidar vocês pra ficarem do ladinho do casal Eu queria convidar vocês pra ficarem do ladinho do casal Eu queria que vocês ficassem juntinho Wellington Eu vou falar uma coisinha pra você, meu amigo E de verdade, de coração, e é o que eu acredito Primeiro eu quero agradecer aos vizinhos pelo carinho e pela paciência do horário Segundo Segundo eu quero dizer pra você, cara Que feliz o homem Que tem uma mulher Que vale a pena Compartilhar a nossa vida E a nossa história Porque em nenhum momento dessa homenagem Em nenhum momento A tua mulher quis falar dos seus filhos Como se fosse assim Eu quero abraçar ele pela minha família Não Ela quis abraçar você pelo amor que ela tem por você E só esse gesto já mostra A grandeza A generosidade E o amor que essa mulher tem por ti Beleza? Eu estou muito feliz e muito honrado de conhecer você Parabéns pela atitude Pelo teu gesto Quisera muitos homens tivessem A iniciativa que vocês mulheres têm de buscar Os sonhos de vocês Porque o que você fez por ele E pra ele É literalmente lutar pela tua felicidade E você, cara Você é um cara que vale a pena Parabéns de verdade Você é um cara que vale a pena Pessoal E eu tenho Eu tenho uma mensagem Da Elisa pra você Receba com muito carinho Vem pertinho do casal aí, galera Com dois dias, as horas, os minutos e os segundos da minha vida Que eu vou estar ao seu lado É inexplicável É incomparável Chega a ser tudo de melhor em minha vida São os momentos que eu fico a te observar Os momentos que eu posso te abraçar Te beijar Te encher de carinhos São os momentos que posso admirar o desenho do teu rosto Da tua boca O brilho dos olhos Ouvindo a tua voz maravilhosa Dizendo palavras doces ao meu ouvido Eu gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado E poder desfrutar intensamente do seu amor a cada minuto Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez O quanto te admiro e te amo, meu amor Obrigada por enfrentar os meus dias com o seu existir Te amo muito Uma salva de palmas Uma salva de palmas para o nosso homenageado Queria chamar minha amiga Elisa para vir para cá Vem caído Chega mais Palmas para a Elisa Olha aí, declaração sim Não importa seu discurso Se são três palavras Fala o que vem do coração, teu amor Vai lá, amiga Força a mulher Vamos Estou aqui mais uma vez para te mostrar Que não é só de presente que se dá o amor Não é só de coisa que vem de compras ou relacionamento a dois em suas paredes E sim de que vem do coração Eu amo você, não é de agora, não é de hoje Nós vamos fazer o mês que vem sete anos Mais sete anos felizes Independente de brigas Independente de famílias se intrometendo Eu sempre te amei Não foi de agora E não foi de ontem Foi de sempre Desde quando a gente começamos Desde o dia 30 de maio De 2010 E hoje Patio 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 Vai para o inglês E aí Pode ir para o pai Nathusha Muito bom Muito bom Muito bom Obrigado 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 Agora é o seguinte pessoal Eu queria que vocês ficassem mais juntinho do casal Junta mais Junta mais Junta mais Junta mais Junta mais Junta bem Wellington Meu amigo, meu parceiro Vou falar uma coisa pra você E de verdade É de coração Eu não sei a sua idade Mas eu vou falar a mim Eu tenho 50 anos Eu conheci minha mulher E me casei em 10 dias E estou casado há 12 anos Quando eu tatuei o nome da minha mulher no braço Meus amigos falaram assim Você é louco? E se você se separa? E eu disse pra eles o seguinte Faça do seu casamento como se fosse uma empresa Administre bem Você jamais vai falir O conselho que eu dou pra você Casamento Não é um mar de rosas Casamento Você sobe Você desce Você estabiliza Mas o que mantém um casamento É carinho Respeito Amor E admiração São esses fatores que mantêm uma relação Você tem o privilégio de ser uma mulher Que tem um amor incondicional por você A gente percebe que você também tem esse mesmo sentimento pela tua sensibilidade Não deixa nunca Família se prometer é algo absolutamente natural Se a família quer falar Fale Absorva aquilo que lhe interessa E descarta aquilo que não te interessa É muito simples Relacionamento é muito simples Porque o que vai estabilizar uma relação É o amor de vocês E não deixa nada nem ninguém destruir isso em vocês Nada É o conselho que eu te dou A gente olha pra você, cara E vê a tua emoção E vê que você é um cara do bem Por isso que você tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem Por isso que os teus amigos estão aqui Você merece, velho Parabéns mesmo Pode bater palmas né Agora é o seguinte É aniversário da Elisa, não é? É Então vamos cantar um parabéns pra ela Então vamos lá Um, dois, três e... Parabéns Quero ouvir Mais uma vez Parabéns pra você Nessa casa querida Muitas felicidades Muitos anos de Deus E pra Elisa agora Então como é que é? É pique É melícia É pique É pique É pique Ui É ola E nesse momento, galerinha, um por um de vocês, cumprimentando a nossa aniversariante E o Elton também, que recebeu a loucura de amor Vamos cumprimentar o nosso casal, galera! Vamos cumprimentar o nosso casal, galera! Sou eu, assim, sem você Cerco sem palhaço, namoro sem abraço Sou eu, assim, sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar em teu abraço E tomar um pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior carinho Eu tô duas horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior carinho Eu compro as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Eu não existo longe de você Eu não existo longe de você E nem se chupeta O meu sem juliesa Sou eu, assim, sem você Carro sem estrada Eu sou sem goiabada Sou eu, assim, sem você Você Por que é que tem que ser assim? Se o teu desejo não tem Eu te quero a turistã Nem meu alto balanço Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior carinho Eu tô duas horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior carinho Eu tô duas horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior carinho E a solidão é o meu pior carinho Eu tô duas horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Parabéns, meu amigo Você é um amado Eu não vou mais para a gente ver Mas o relógio está de mal Estão conhecendo com tanto amor o significado da palavra família, amor, amizade Quero agradecer a você, Elisa, obrigado pelo carinho e pela confiança Agradecer a toda a galera que saiu para prestigiar o nosso trabalho Mesmo embaixo de chuva, embaixo de garoa Meu amigo, você tem o privilégio de conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade Para encerrar a sua homenagem, eu queria encerrar de duas formas Primeiro, Elisa, uma beijoca de novela Capricha, Elisa! Agora, para encerrar a sua homenagem, galera, um abraço de família E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me vestiu Parece que a gente já tá dependendo de um bom Isso é amor Você mesmo morreu e a vida mudou E a nossa história só começou Valeu, galera! Obrigado pelo carinho e pela confiança Quero avisar que amanhã, meu amigo Você vai estar famosinho Porque esse vídeo vai estar no YouTube e no Face E aí, galera! Valeu, galera! É isso aí galera, mais uma reconciliação com sucesso. Quando o amor vence o orgulho, valeu, tchau pessoal.